Olá pessoal, estamos aqui no estado de Maracanã, no Rio de Janeiro. Hoje que é janeiro 15, 2021. Vocês podem ver aqui onde a final de futebol de 1950, onde o Brasil perdeu e também a final de 2014, creio eu. Também a final entre a Alemanha se tornou Cambiã aqui. Olhem do outro lado, infelizmente, vocês encontram uma chamada favela do Maracanã. Onde a maior parte de gente trabalhadora e que vive aqui, trabalha na cidade. Tudo a bom? Este é o monumento da Segunda Guerra Mundial. O monumento em Rio de Janeiro, no centro da cidade. Na área de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso é Rio de Janeiro, no centro da cidade. É onde as pessoas moram nas Routas. Aqui é o Rio de Janeiro, onde o Carnival ocorre, em fevereiro, onde a escola de Samba é fevereiro, mas aqui é o grande show em fevereiro Aqui é o Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro Aqui é o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro, onde está o Rio de Janeiro Obrigado.